Vamos acampar aqui esta noite. Acho que seria mais sábio continuarmos. Poderíamos chegar até o Vale Oculto. Não chegarei perto daquele lugar. Temos um mapa que não conseguimos ler. Elrond poderia nos ajudar. Não preciso do conselho deles. Está tudo bem? Gandalf, aonde está indo? Já tive o bastante dos almas por um dia. Ele vai voltar. O que houve? Tronso. Ele pegou o medo e mentiu. Eles vão com medo. Temos que fazer alguma coisa. Como nosso ladrão oficial, você poderia investigar. Não tenha medo. Aceita o desafio. Tenho certeza de que é uma boa ideia? É completamente seguro. Estaríamos atrás de você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.